Ainda estou dizendo que parabéns a umaandra. Aqui vocês são as pessoas e quem vive a desigualdade.... Não, 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 não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Eu vou te dizer isso. Eu não vou te dizer, não sei que é isso. Eu não sei como a imagem é de Deus. Mas ainda não, o que eu falo, a imagem é de Deus. Eu não sei como se sente com certeza. Que eu falo com a imagem. Eu não sei como a imagem é de Deus. A memória! A memória! A memória é de Deus. O que o que o que o que o que o que? aqui que vai-te. Isso está passando. O que é isso? 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 Amém. 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 com vaza ambanda um goto zoneza a vandime bakristo bakristo zirija munjuru naka ira gato chan gato chan e gafunga vio mbuga vjandice mburi mataje fuga ngo mbukoro ha mbuna kiegranya mu mutima akare kisika mu honda amasubja gashira akibu mba aga kwiri gwana maguru yombi mura kokairi aga agarara akumvan tagi kubita kumvan ezera kwiri we mura kokairi akaganyo game kuma wana se fio hallelujah kumvan ezera nta kanto kaseke mwris kumvan ezera vjara rangi yenezera vjara rangi kumvan ezera wara kwiri we mwes wawesh wwes wwes wandwes ti vige sewa kwiri guwa mw zaraan se kweru munu mwamure mwure wara sagu se wara roho zinyuma wandwi vire nge vimwe vjara jvindvi vira sigara Vanda Wana se fie E tudo Mugiteira Se gie Choku gilango Mutekele ze konar Se gie choku gilango Murewe Isimisi yari ambai Kandi yomhambinza Yomuchin Sinzaliko Mbananze kusura Kumwitavi kuwerako Alibimuwe mwiteza Inuwarazo mmutin Alikontaho vitandokani Nukugango Tuzatuzi mbele ima Kaba taje kuriye peje Wana se fie Tuzatuzi mbele ima Kaba giyinyabihanga Tuzatuzi mbele ima Kaba giyeku musozi Wagachiro Gatangashi Wana se fie Turikumwe wa Hala Tuzatuzi mbele ima Tuzatuzi mbele ima Kaba Ano Tuzatuzi mbele ima Tuzatuzi mbele ima não mutou nem eu amar a sua é isso mas não 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 eu já tenho um deus kumura toco a gendera-gama ah bonas efeu ah bahsaka ambere murezo zibidi ni a indi iabandu wo se batangaje balayir kyo irafugwa mitsimi da sembwe ngomas irafugga Bando baraterana, bando bararirimba Bando bararia, bando baranwa Passa kira gomangir Passa kaya kabidi Yesu ya isangena vigishkwa Muchumba cho rejurukwantus Abandi Bafashe passaka Yinyama Zinka nizintam Yesu Cristo Wendi yaza na Inka nita Tiyaza ninyama Akue kubiro no muribusheri Ari kururawe njine Buwana sefifu Ari injiza yigeza kuiva Akiro Ame namarasoy Bibli dafuga Nguwente injishwe Ahera namarasoy hene na inta Nguwa injiza yige wa hera Namarasoye Iwe ubuke Nguwa mazekutuwa niraguchu Nguwa Kuite kargios Bibli kafugare Buwana sefifu Nguwa nukorele Tiyaya niraguchu Tiyaya Bbaba Tiyaya Bbaba Buwana Bbaba Ginhjahano Bbaba 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 Nguwa Nguwa Kondwa Umbungo turaba nabima Kugira Uje unva Ichimana yakos Uje unva ichimana yakos Ulusabima Aya masoya Awezi Haza yanda zavon Aya zarangize akabona yanda Haze yanda zavon Rangize Sabamge kumusara Aviridan Numarubangire Yungvimane kugira Ngoa hokuba unta gufite Ngo notangu mganawaj Notanga yesu Aga faru Bafandi mwe Guchungur kwa tukwa chungwe Guchungur kwa Aba kristo ba chungwe Nik Ngo kwa Ngo kwa Ngo kwa Muru pfu Uka jamu mgu Ngo kwa Mungijima Uka jamu mtu Bifidia fuga Ngo kukimane Tatanzu Mwana wayo Mnisi Guchira Kwa vari Mnisi Witek A huvgo Yavi koreye Kugira ngo Avandu wa kizwe Ngo mga Ngo kukiri Ngo witeka Ngo ngo Mnisi Avandu wa Mnucho Ngo wakomeza Gukundu Mnijima Ngo wavitewe Ngo wanga Kuzamo Mnucho Ngo imiri Mnuyabo Banga Kuzahabo Ngo imiri Mnucho Wawamu Itagara Isi Ngo mnijima Uchura Vrindi Halu mga Vuita Jima Anangkubana Mura Muzi Yavaga Muru Sengirong Kwa jaga Turara Namure Kichumba Turangisi Ngo Mwagizire Kwa Mwara Mwakarare Nga Mwisa Nzure Nanja Antutazi Mwitegere Isi Mwawona Ichuzu Mnijima Uitura Vrindi Mwara Mwese Hari Mwurulia Mnijima Nye Mwara Mugira Mwari Mwani Mwisi Mwakomiza Kuitegere Mwakawo Nikintugisa Nikimuri Mwiki Gaita Kiza Chaka Mwiki Mwari Mwari Mwara Mwira Mwana Mwakristo Kuri Mwani Kuri Mwazawa Genda Vajagusenga Mwani Kuri Mwazawa Mwari Nibature Mwazawa Mwagoyabo Mwari Mwaka Mwakimira Mwusenga Rukwana Mwima Ikituma Avan Du Viva Mwuris Ikituma Avan Du Was Samba Na Mwuris Hakindi Nuko Mwikengibga Imitima Yabu Yzirata Zire Meraneza Kubababamu Mwishima Tawababono Halabona Mwagituma Mwunga Avan Mwurosi Akaroda Mwaziko Abamu Mwishima Uchulabore Ndi Ibija Abamo Abiju Arikwa Yesu Ya Ya Muriki Ya Kavaza Na Mwucho o 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 Amém. O que é isso? 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 Amém. 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 E o cara desde que o pai se viu na água e o ministro, e eu acho que ela está comendo. E o cara está aqui dentro do IDI, de Varanga, e os diversos dias foram fechados. E o cara sacou o país. O país dentro da África, o mundo nas flutas, e a vida que nas fundas, nas flutas e nas flutas e nas flutas, e nas flutas níveis com a África. Não fale sobre quando a água fotocop. Aleluia Irižia afu ya muka ngwa kimana Nisa koriki Niki chavu ya muka ngwa kimana Nibir jagu antulivi ya rakome Buana sefiu Irižia afu ya muka ngwa kimana Buana sefiu Iri Jeanista Eleva vuzungu non mobili Eleva vuzungu enana Case Aleluia Afe Uyuh Dá-me a isso Mulho a isso Dá-me a isso Dá-me a isso Dá-me a isso Nossa fecha a cabeça Aleluia! Dá-me a isso Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém